Que Deus abençoe, povo de Deus. Aqui para orar em seu favor, deixe o seu pedido de oração. Se inscreva no canal e ative as notificações e compartilhe esta oração com todos os teus amigos. Até o término desta oração, o câncer vai desaparecer, a doença vai desaparecer. Oremos ao nosso Deus. Agora, o milagre, meu pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, meu pai, que está pedindo, que está invocando o teu santo nome em oração. Oh, Deus de poder, oh, Deus de graça, oh, Deus de virtude, restaura, meu Deus, agora o clamor do teu servo, meu pai, como Nemias fez antes de ir, meu pai, para edificar os muros. Nemias primeiro orou, Nemias primeiro clamou, Nemias primeiro buscou ao Senhor. Nemias, meu pai, estava, meu Deus, na oração. A oração, meu pai, não deixa, meu Deus, a oração morrer. Não deixa, meu pai, não deixa, meu pai, a oração da tua serva ser impedida, meu pai. Não deixa, meu Deus, a oração desta igreja ser impedida, meu Deus e meu pai. Aí está os provocadores de milagres, aí está, meu pai, os provocadores que clamam. O teu servo que busca, a tua serva que busca, meu pai. Meu Deus, sem se cansar, aí está os teus servos. Deus que renova, renova, meu pai, renova, meu Deus, os teus servos. Renova, meu pai, as tuas servas neste momento. Vá renovando, meu pai, vá restaurando, meu pai, vá restaurando o céu. Renova, poder, poder, poder para vencer. Vencer, meu pai, vencer, Senhor. Vencer, meu pai, esta obra do diabo, meu pai. Vencer, meu pai, vencer, Senhor, esta obra de Satanás, meu pai. O diabo tem tentado cercar os teus servos. O diabo tem tentado cercar as tuas servas, meu pai. Mas agora, através da oração, este demônio vai cair por terra. O teu nome será glorificado. O teu nome será, meu pai, enaltecido neste grande dia. Eu creio, meu pai, que através da oração, meu Deus, eu creio, que através deste clamor, meu pai, o Senhor já está despertando esta cidade de Campinas. O Senhor já está despertando esta cidade, meu pai. Esta cidade não vai pertencer a Satanás. Esta cidade vai pertencer ao Senhor, ao Senhor que fez os céus, ao Senhor que fez a terra. Meu Deus, é a tua palavra, é a tua palavra, meu pai, que nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio, meu pai, que neste momento, meu Deus, coisas tremendas, a tuas mãos já está preparando para cada servo teu, para cada serva tua, meu pai. Meu Deus, que está, meu Deus, que está, Senhor, em oração, perseverando, meu pai, como o salmista da vilha, orou. Apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Deus. Venha, meu Deus, se apressar em prol de cada vida. Venha, meu Deus, se apressar em prol de cada pessoa que está orando comigo agora, que está clamando comigo agora. Ora e canta lá, bastura e anda lá para a calabasteia. Ó Deus, ó Deus, Deus de poder. Ó Deus de graça. Ó Deus de maravilha. Ó Deus de um céu. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Realiza esta obra, meu pai. Realiza esta obra, meu Deus. Realiza, Senhor, este grande milagre, na família deste irmão, na família desta irmã. Eles têm promessa, meu pai. Eu creio, meu Deus, agora. Eu creio, meu pai. Neste momento de oração, ó. No grande avivamento, ó. Amacuque orou, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e faz a conhecida. Aviva, Senhor, esta obra. Aviva, meu pai. Esta obra. Esta obra não é minha. Esta obra, ela é tua. Esta obra não é minha. Esta obra é do Senhor. A obra que o Senhor levantou nesta terra, meu pai. Por intermédio de uma revelação do teu Espírito Santo ao teu servo, missionário Davi Miranda. O nosso saudoso missionário, meu pai. Meu Deus, olha aí, Senhor. Esta obra que tem crescido a cada dia. Eu apresento, meu pai, a nossa liderança, a nossa presidente mundial, irmã Irene Miranda. Eu apresento a nossa diretoria. Eu apresento em tuas mãos, meu pai. A cada diretor. Eu apresento em tuas mãos, meu pai. Meu Deus, a cada servo teu, Senhor. Que tem feito o trabalho da obra do Senhor. Que tem anunciado a obra do Senhor. Com muito carinho, com muito amor, meu pai. Ele tem anunciado. Ela tem anunciado, meu pai. A tua palavra, meu Deus, de leste, a oeste, de norte, a sul, meu pai. Ela tem orado. Ele tem orado, Senhor. Para que o teu evangelho seja, Senhor, levado, meu pai. Meu Deus, das comunidades. Meu Deus, ele tem orado para que a tua palavra chegue, meu pai. Porque sabemos que aonde a tua palavra chega. O diabo tem que sair. A enfermidade tem que sair. O inimigo tem que sair, meu pai. Ela sabe, meu Deus, que através da oração, todo o laço do inimigo cai por terra. Vem, meu Deus, agora. Ela está te invocando, meu pai. Esta pessoa, meu Deus, que está necessitando de um mover das mãos do Senhor. Venha, meu Deus, agora. Com a tua unção, Senhor. Com o teu grande poder. Ordenar vitória, meu pai. Para cada um que clama. Para cada um que invoca. Para cada um que suplica, meu pai. Ao Senhor em oração. Estamos orando, Senhor. Estamos clamando, meu pai. Estamos chegando a ti com as nossas orações. Com as nossas súplicas, meu pai. Orianda lá para Calabasteia. Desperta, meu pai. A tua igreja para orar, Senhor. Desperta, meu pai. Os bons samaritanos. As equipes de evangelismo de Campinas. E de toda a região. Meu Deus, levanta, Senhor. Os evangelistas da última hora. Meu Deus, que estarão nos hospitais, nos presídios, meu pai. Que estarão, Senhor. Meu Deus, em todos os lugares desta cidade. Anunciando o evangelho que cure. Anunciando o evangelho puro e genuíno e verdadeiro. Que transforma as vidas. Meu Deus, é a tua palavra. Que nos diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Liberta, meu pai. Por intermédio da tua palavra que é verdadeira. Liberta, meu pai. Pela tua palavra, meu pai. Que traz consolo ao aflito. Ao necessitado, meu pai. Tu és o Deus que levanta. Levanta, Senhor. Levanta, meu Deus, agora. O teu grande mover, meu pai. Derrama neste lugar. Derrama, Senhor. Sobre cada vida que necessite. Sobre cada pessoa, meu pai. Que necessite. É de um mover das tuas mãos agora. Como é bom falar contigo. Como é bom, meu pai. Entrar na tua presença em oração. Como é bom, meu pai. Saber que os teus ouvidos já estão, meu pai. Atentos à oração neste santo lugar. Como é bom saber, meu pai. Meu Deus, que apesar da circunstância. Apesar, meu pai, dos grandes desafios. Ó, meu pai, os teus servos. Continua te adorando. Meu Deus, continua. Vem dizendo o teu santo nome, meu pai. Na beleza da tua santidade. Visita, Espírito de Deus. Visita, meu Deus, agora. Meu Deus, os asilos desta cidade. Visita, meu pai. Neste momento, as creches, Senhor. Os orfanatos, meu pai. Neste momento de oração. Visita, Senhor. A cada parte desta cidade, meu pai. A cada local, meu Deus. Desta cidade, Senhor. Aonde tem um joelho dobrado. Clamando ao Senhor. Pedindo, meu pai. Te suplicando em oração. Invocando o teu santo nome, meu pai. Na beleza da tua santidade. Ordena a tua grande bênção. Ordena o teu grande milagre. Ordena a tua grande cura. Ordena, meu pai, a paz. De Espírito, Senhor. Para esta pessoa. Que vive deprimido. Que vive oprimido, meu pai. Esta pessoa, meu Deus. Que já fez de tudo. Para que a alegria repousasse. Ao seu coração. Mas até o prezado momento, meu pai. É só lástima de lágrimas. É só lástima de tristeza. É somente solidão. Meu Deus. Depressão. Esta vida, meu pai. Que está, Senhor. Dentro, meu Deus. De um quarto trancado. Esta vida, meu pai. Que está, Senhor. Meu Deus. Vivendo. A base de calmante, Senhor. A base de remédios, meu pai. Esta vida que está, Senhor. Vivendo, meu Deus. Sem esperança de vida. Mas agora, através desta oração. As correntes estão se quebrando. O milagre está chegando. A vitória, meu pai. É do teu servo. É da tua serva, meu pai. Que está orando neste momento. Eu acredito, meu pai. Que até o término desta campanha. Testemunho gigantesco, meu pai. Irão ser testemunhado neste lugar. Testemunho, meu pai. Gigantesco, meu Deus. Eu acredito. Que serão testemunhados, meu pai. Pelos teus servos. Pelas tuas servas, meu pai. Meu Deus. Que estão em campanha. Campanhas e mais campanhas. Meu Deus e meu pai. O Senhor é o Deus que ouve. A oração do homem. A oração da mulher. Ouça, meu Deus, agora. E faz, meu pai. Como o Senhor fez. Por intermédio de Isaías. Quando ele entrou no templo para orar. Na morte do rei Ezequias, meu pai. O Senhor tirou aquela brasa. Tirada do teu altar. E tocou nos lábios de Isaías. E purificou como profeta, meu pai. E purifica, meu Deus, agora. Os lábios deste homem. Os lábios desta mulher, meu pai. Que está orando comigo agora. Que está clamando comigo agora. Que está invocando, meu pai. Ao teu santo nome neste dia. Venha da força. Venha dar, meu pai. Coraje, meu Deus, para esta vida. Coraje, meu pai. Para este homem que ora. Para esta mulher que ora, meu pai. Porque ele entendeu que a oração. É a chave da vitória. Mais oração. Mais milagre. Mais oração. Mais poder. Mais oração. Mais unção. Meu Deus e meu pai. Nós estamos aqui orando. Ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus de Jacó. Ao Deus que opera. Prodígios e maravilhas. Por intermédio da oração. Venha socorrer, meu pai. Esta alma endividada. Esta alma, meu pai. Que perdeu o emprego. Foi mandada embora por justa causa. Meu Deus, agora, Senhor. Está desesperado, meu pai. Esta alma, Senhor. Que está desesperado, meu Deus. Senhor, em oração, neste momento. Pedindo para o Senhor abrir uma porta. Pedindo para o Senhor. Repousar a sua graça. Repousar o teu poder. Repousar, meu pai. A unção do teu Espírito Santo. Para que ele possiga, meu pai. Para que ele continua. Meu Deus, nesta grande batalha. A fé move, meu pai. A tuas mãos. E eu acredito. Que por intermédio desta oração. O Senhor já está movendo as tuas mãos. Já está movendo, meu pai. O teu grande milagre, meu Deus. Para curar esta vida. Para curar os necessitados, meu pai. Para curar, meu pai. Os deprimidos, oprimidos. Meu Deus, neste dia. Em que entramos em tua presença. Livra, meu pai, do assalto. Livra, meu Deus, agora. Da bala perdida, meu pai. Livra, meu Deus, agora. Do homem mau. Livra, meu Deus, agora. Daquele que maquina, meu pai. Em seu pensamento e no seu coração. Meu Deus, coisas más, meu pai. Ó Deus de poder. Tem colocado, Senhor, um coração duro. Um coração fechado. Para a tua obra, meu pai. Ele tem maquinado contra a tua obra. Contra os teus servos. Contra as tuas servas. Mas agora, através desta oração. Vai cair por terra. Toda barreira. Todo impedimento, meu pai. Toda batalha existente. Toda barreira. Sai daí. Pelo poder da oração. Sai todo mal agora. Sai todo impedimento agora. Sai toda barreira agora. Sai, Satanás. Sai daí. Sai daí, Espírito. Que atrapalha. Sai daí, Espírito. Sai daí, obra do diabo. Sai daí. Sai daí. Pelo poder da oração. Sai daí agora. Espírito mau. Sai daí. Espírito que estava atrapalhando. Demônios que estavam atrapalhando. O crescimento desta família. O crescimento desta obra. O crescimento deste obreiro. O crescimento deste obreiro. Demônio do impedimento. Demônio que estava cercando esta vida. Demônios que estavam atrapalhando esta vida. demônios que estava atrapalhando este homem, esta mulher servir a Deus, sai daí pelo poder da oração ele canta alabastro e anda alabai, sai daí obra do diabo, sai daí obra maligna, sai daí vai arrancando meu Deus agora vai tirando meu Deus agora é oração Senhor a oração de um justo pode muito em seus efeitos a oração meu Pai é a chave da vitória a oração meu Deus nos coloca diante de ti a oração meu Pai nos leva pra perto de ti a oração meu Pai traz alívio pra alma do cansado a oração meu Pai ela traz alívio para a alma do aflito, a oração meu Pai, meu Deus eu já posso sentir pelo poder da oração esta igreja meu Pai se tornando uma igreja uma igreja diferente uma igreja meu Pai aonde os milagres serão notórios aonde a tua presença será notória aonde algo tremendo meu Pai nas tuas mãos vai começar a acontecer porque a oração meu Pai é a chave da vitória na oração meu Pai nós vencemos o câncer na oração meu Pai nós vencemos o vírus da AIDS na oração meu Pai nós encontramos força ânimo coragem meu Pai para prosseguir orianda lá pra Calabasté meu Deus vem operar o teu milagre meu Pai vem operar a tua cura vem operar meu Pai ó Deus de poder neste momento de oração Senhor eu oro meu Deus pelos médicos que estão Senhor em sala de cirurgia neste momento eu oro meu Pai por este médico meu Deus que está Senhor neste momento de oração meu Deus também pedindo para o Senhor usar as suas mãos usa meu Deus agora as mãos do médico meu Pai o que as mãos do médico não pôde fazer as tuas mãos é poderosa para fazer meu Deus o que as mãos deste homem não faz as tuas mãos faz que é operar este milagre opera meu Deus agora por intermédio desta oração opera meu Deus agora por intermédio deste clamor opera meu Deus agora por intermédio da intercessão por intermédio da súplica deste teu servo desta tua serva meu Pai que está orando pela família que está orando pelo filho este que desapareceu meu Pai não tem mais notícia este familiar meu Pai está em campanhas pedindo para o Senhor visitar eu acredito meu Pai que tu és o Deus que toca que tu és o Deus que age que tu és o Deus que faz meu Deus eu oro agora Senhor por todas as causas da justiça nos teus servos meu Pai esta vida meu Deus que neste momento está clamando está pedindo ao Senhor meu Pai esta vida que neste momento pegou a sua carteira profissional em suas mãos meu Pai o currículo meu Deus em suas mãos e vai entregar Senhor nesta empresa e vai entregar neste comércio meu Deus eu já posso ver esta grande porta se abrindo eu já posso ver meu Pai esta grande porta Senhor ela se escancarando para a vida deste homem para a vida desta mulher Senhor que está perseverando ela já fez um voto contigo ele já fez um voto contigo meu Pai meu Deus se a porta se abrir ele terá um testemunho para contar e o teu nome será glorificado abre meu Deus a porta Senhor a porta que o Senhor abre homem nenhum pode fechar a porta que o Senhor fecha homem nenhum pode abrir abre meu Deus a porta para este homem meu Pai a porta da salvação a porta da libertação a porta da transformação meu Pai eu oro meu Deus agora pelos comerciantes desta cidade pelos empresários desta cidade por aqueles meu Pai que movem a economia desta cidade não deixa faltar emprego meu Pai para este um milhão e meio de habitantes que existe nesta cidade não deixa meu Pai faltar emprego meu Deus para este pai de família para este empresário para este micro empresário meu Pai que está pedindo para o Senhor neste momento de oração operar um grande milagre opera meu Deus agora este milagre na área da economia do nosso país ó Deus de poder opera meu Deus um grande milagre na área econômica na área trabalhista meu Deus na área social Senhor meu Deus coloca tuas mãos sobre os governantes desta nação porque a tua palavra nos diz que quando justo governa o teu povo se alegre o teu povo meu Pai tem orado meu Deus para ver as tuas mãos intervir meu Pai ó Deus de poder o teu povo tem orado para ver uma intervenção divina do teu Espírito Santo ó me canta lá baia ora me canta lá pra Calabasteia ora me canta lá pra Calabáia meu Deus eu agora neste momento Senhor eu me coloco mais uma vez a pedir ao Senhor para batizar com teu Espírito Santo para renovar os dons da tua igreja meu Pai o dom da palavra o dom do amor o dom da revelação meu Pai vai renovando os dons desta madrugada desta manhã deste novo dia ó Deus de poder vai renovando meu Pai os teus servos as tuas servas que não sente mais a tua comunhão plena que não sente mais meu Pai o teu Espírito Santo meu Deus esta vida que já tem tempos meu Pai que não sente mais a unção do teu Espírito Santo mas agora através da oração ele vai ser renovado ela vai ser renovada meu Pai renova meu Deus agora renova meu Deus agora renova meu Deus agora renova meu Deus neste dia vai renovando meu Pai o dom de línguas estranhas vai renovando meu Pai a fé desta deste irmão a fé desta irmã meu Pai meu Deus que está em oração a fé Senhor move a fé abre meu Pai as janelas do céu é pela fé que estamos aqui é pela fé que estamos clamando é pela fé que estamos buscando a tua face meu Pai é a fé meu Deus é a fé meu Pai desperta a fé desperta meu Pai a fé deste homem a fé desta mulher meu Pai como disse o apóstolo Paulo a igreja de aos Coríntios nós não andamos por vista mas nós andamos por fé a fé é o firme fundamento das obras do Senhor das coisas de Deus que não vê mas crê que existe eu creio meu Pai no milagre meu Deus agora eu creio meu Deus na cura meu Deus agora eu creio meu Pai no grande mover agora eu creio Senhor que por intermédio da fé o Senhor já está fazendo coisas tremendas acontecer é através da fé é a fé meu Pai que trouxe este homem aqui é a fé meu Pai que trouxe esta tua serva aqui meu Pai é a fé é a fé a fé Senhor é a fé meu Pai então por isso eu te peço acrescenta a fé a fé do teu servo a fé da tua serva meu Pai que está tão abatido meu Deus esta alma que está abatida meu Pai esta alma meu Pai que está Senhor dilacerada derrotada meu Pai mas agora o Senhor é o Deus que levanta levanta e para la basturi anda la baia levanta meu Deus levanta meu Pai levanta os obreiros meu Pai levanta as obreiras levanta os pastores meu Pai levanta meu Deus agora este ministério santo meu Pai com grande poder os sinais meu Pai os milagres extraordinários meu Deus eu quero contemplar neste lugar as grandes libertações meu Pai eu quero contemplar neste lugar liberta meu Deus esta vida que servia aos espíritos esta vida meu Pai que estava nas garras do diabo esta vida meu Pai que servia a Satanás mas agora tomou uma decisão de servir ao Senhor agora tomou uma decisão meu Pai de caminhar contigo tomou uma decisão meu Pai de realiza meu Deus o milagre do impossível realiza meu Deus o grande milagre na vida deste homem na vida desta mulher meu Deus ainda que pareça que está tudo acabado tudo tão difícil meu Pai tu és o Deus que abre porta onde não há porta abre meu Deus a porta para este homem para esta mulher meu Pai que neste momento de oração está clamando comigo Senhor está invocando meu Pai a tua grande misericórdia meu Deus a misericórdia que cura a misericórdia que liberta a misericórdia que transforma transforma a vida do homem transforma a vida da mulher meu Pai transforma a vida do aflito meu Deus que neste momento acabou de ligar o rádio meu Pai está clamando comigo dentro de um presídio dentro de um hospital meu Pai Deus de poder ó Deus de unção ó Deus de vitória ó Deus que não tarda ó Deus que não falha ó Deus que chega na hora certa chega meu Deus para agir chega meu Pai para fazer move as águas neste lugar meu Pai as águas que curam as águas que libertam as águas que transformam meu Pai pelo teu grande poder meu Deus e meu Pai venha me usar em tuas mãos desta manhã às sete da manhã às nove da manhã e às sete da noite meu Deus usa Senhor os teus servos meu Pai que estarão comigo no horário das nove da manhã no horário das sete meu Pai no horário das duas da tarde no horário do meio dia no horário das sete da noite meu Deus eu creio meu Pai que grandes coisas tem o Senhor reservado para o teu povo que clama reservado para o teu povo que busca reservado para o teu povo meu Pai que está suplicando invocando o teu santo nome como diz a tua palavra no dia da minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração ouça meu Deus agora a oração de cada mamãe a oração de cada pai a oração de cada filho meu Pai que está te clamando que está invocando o Senhor a tua presença neste lugar meu Pai ela é notória a tua presença neste lugar meu Pai meu Deus é notória Senhor por isso nós estamos aqui para onde iremos nós meu Pai se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna tu tens a palavra que liberta o Senhor tem a palavra que transforma o Senhor tem a palavra meu Pai que levanta o caído que levanta meu Deus o necessitado o desesperado meu Pai o angustiado neste dia de hoje desperta o teu povo para orar desperta o teu povo para aclamar desperta meu Pai o teu povo neste momento meu Deus que estão Senhor em oração juntamente comigo pedindo meu Pai a tua misericórdia pedindo meu Pai o teu socorro neste dia como diz a tua palavra que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia meu Deus eu creio meu Deus eu acredito no socorro bem presente na hora da angústia liberta meu Pai esta vida meu Deus que está aprisionada pelas garras de Satanás esta vida meu Pai que o diabo está escravizando na bebida nas drogas da prostituição este homem meu Pai que já perdeu emprego meu Deus este homem meu Pai que já perdeu o Senhor a dignidade por causa da bebida meu Deus já perdeu tudo está à beira do fracasso meu Pai está à beira do desespero meu Pai está à beira da angústia está à beira da solidão mas agora neste momento de oração eu já estou vendo meu Pai pelos olhos da fé as muralhas caindo por terra e a libertação chegando liberta meu Deus esta vida do fumo meu Pai do cigarro das drogas liberta meu Deus esta vida que está meu Pai meu Deus neste exato momento em oração juntamente comigo ele quer libertação meu Pai ela quer libertação meu Deus ela precisa Senhor da tua libertação neste momento de oração vai libertando meu Pai vai transformando meu Deus agora esta vida que te clama esta vida que te invoca meu Pai este povo meu Deus que foram regenerados pela tua palavra este povo meu Pai que foram regenerados pelo teu grande poder pelo teu grande milagre meu Pai eu acredito no agir do teu grande poder tu és o Deus que visita meu Pai os hospitais os presídios os manicômios meu Pai meu Deus aquela vida que está lá no presídio em Mojiguassu meu Pai ela enviou o seu pedido através de uma carta meu Deus ela disse ora por nós pastor que estamos aqui no presídio meu Deus nós oramos neste momento nós acreditamos neste momento meu Pai no poder da oração nós acreditamos neste momento meu Pai no poder do grande mover das mãos do Senhor porque a igreja que ora meu Pai como diz a tua palavra estavam todos reunidos no mesmo lugar meu Deus aqui estamos reunidos meu Pai em clamor ao Senhor meu Deus no quinto dia na quinta volta desta campanha no quinto dia meu Pai desta poderosa campanha como diz a tua palavra que o Senhor se colocou de pé e disse quem tem sede venha a mim e beba meu Deus nós temos sede sede de milagre sede da cura sede do livramento sede da libertação meu Pai olha meu Deus para cada vida que vai estar presente meu Pai com muita sede espiritualmente falando estão desejosos meu Pai de receber milagres estão desejosos meu Pai de receber a cura estão desejosos meu Pai de receber o grande mover das tuas mãos neste dia de hoje meu Deus eu creio meu Pai que as tuas mãos é poderosa para fazer eu creio meu Pai que o Senhor é poderoso meu Deus para realizar meu Pai através da oração meu Deus eu creio que cada um Senhor que colocar a planta dos teus pés neste lugar e meu Deus debaixo de um propósito meu Deus irão receber o milagre Senhor eu creio eu creio meu Pai eu creio meu Deus agora que quando teu povo clama meu Pai meu Deus as portas se abrem o céu se abre meu Pai meu Deus através da oração eu acredito meu Pai meu Deus que através deste momento de oração meu Pai o Senhor age meu Deus de uma forma especial age meu Deus agora na vida deste homem na vida desta mulher meu Pai que está fadigado meu Deus que está cansado meu Pai meu Deus e meu Pai de tanta luta de tanta prova mas ele não desistiu ele não foi um derrotado meu Pai ainda que o inferno tente derrotar este homem derrotar esta mulher meu Pai ela vai estar mais firme perseverando em oração perseverando meu Pai em consagração a Ti liberta Senhor os novos convertidos que irão cumprir com a justiça divina meu Pai neste grande dia que já está se aproximando meu Deus no mês de setembro eu já posso meu Pai contemplar pelos olhos da fé eu já posso meu Pai contemplar meu Deus neste dia o Teu grandioso milagre meu Pai aqui em Campinas através da oração através do clamor meu Pai eu já posso contemplar pelos olhos da fé meu Deus meu Pai as muralhas caindo por terra e o Teu nome sendo glorificado meu Deus e meu Pai guarda meu Deus os Teus servos que hoje meu Pai estarão Senhor vindo de leste a oeste de norte a sul para esta grande campanha meu Deus muitos deles Senhor estão vindo meu Pai de ônibus estão vindo meu Pai pelos aplicativos para buscar o Teu milagre meu Deus quando o Teu povo reúne meu Pai quando o Teu povo meu Deus entre em campanhas de oração Senhor meu Deus milagres acontece coisas tremendas acontece meu Pai eu já posso contemplar algo dos céus acontecendo neste santo lugar de oração eu já posso contemplar meu Pai neste momento de oração o céu se abrindo e milagres extraordinário acontecendo venha Senhor socorrer meu Pai esta vida meu Deus que está tão aflita meu Pai esta vida que está Senhor sem esperança de vida meu Deus o médico já desenganou mas o Senhor não desengana ninguém o médico meu Pai já deu a palavra meu Deus que não tem mais o que fazer mas nós estamos aqui meu Pai em oração acreditando no milagre meu Pai acreditando na grande cura acreditando no grande mover das tuas mãos agora para cada vida Senhor para cada pessoa meu Pai que está meu Deus precisando de um mover das tuas mãos agora meu Deus alcança esta vida meu Pai alcança meu Deus este homem que acabou de acordar angustiado esta mulher meu Pai que acabou de acordar angustiada deprimida oprimida meu Pai pelas garras de Satanás o diabo meu Pai o inimigo das nossas almas oprimindo o inimigo das nossas almas afrontando o inimigo das nossas almas meu Pai meu Deus de todos os lados Senhor guerreando contra este homem guerreando contra esta mulher meu Pai meu Deus mas eu acredito agora que através desta oração o Senhor alcançará a cada casa a cada lar meu Pai a cada família meu Deus que está sendo vítima de Satanás vítima meu Pai desses demônios angustiado colocando sobre a vida desta pessoa a angústia a solidão a depressão a opressão meu Pai mas eu acredito agora que vai cair por terra meu Pai esta obra do diabo vai cair por terra eu acredito meu Pai que esta obra de Satanás vai cair por terra neste momento vai cair por terra meu Pai toda sete do maligno meu Pai eu creio meu Deus que vai cair por terra eu creio meu Deus que o Senhor está preparando algo divino para Campinas e toda a região meu Deus através da oração através do santo clamor meu Pai meu Deus as muralhas caem os demônios caem por terra meu Deus e o teu nome é glorificado venha Senhor agora debaixo desta unção debaixo deste poder desta comunhão plena com teu Espírito Santo meu Pai levantar Senhor obreiros obreiras cheio da unção cheio do teu poder meu Pai que pregue a tua palavra com ousadia ó Deus de poder que pregue a tua palavra meu Pai meu Deus com autoridade do teu Espírito Santo meu Deus neste dia ori e canta alabasturi anda alabai meu Deus como é bom Senhor ter a comunhão plena com teu Espírito Santo como é bom meu Pai teu discernimento do teu Espírito sobre as nossas vidas meu Pai neste exato momento eu olho Senhor para aqueles que estão meu Deus sem força de orar aqueles que estão meu Pai sem força para aclamar ao Senhor meu Deus quantas vidas Senhor que não tem força para mais nada que não tem mais força não tem mais esperança meu Pai morreu a esperança morreu a alegria morreu meu Pai mas o Senhor é o Deus que ressuscita o Senhor é o Deus que quando coloca as mãos meu Pai coisas divinas acontecem coisas extraordinárias acontecem eu acredito meu Pai que aonde estiver chegando a minha voz meu Pai chegará o grande milagre também aonde está chegando meu Pai a oração dos santos que estão comigo aqui Senhor de joelhos dobrados meu Pai meu Deus coisas tremendas que já estão acontecendo é a tua palavra que nos diz meu Pai que a igreja estava reunida clamando meu Pai em favor de Pedro que era guardado dentro da prisão o propósito da igreja meu Pai é orar o propósito da igreja meu Pai é clamar Senhor o propósito da igreja meu Deus é invocar o teu santo nome como diz a tua palavra clama-me e responder-te ei anunciar-te ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe meu Deus eu acredito no grande mover das tuas mãos agora eu acredito meu Pai meu Deus que as tuas mãos é poderosa meu Deus para fazer milagres extraordinários milagres meu Pai que não se explica mas testemunha eu já estou vendo meu Pai pelos olhos da fé os paralíticos andando o cego enxergando o mudo falando meu Pai e o teu nome sendo glorificado nesta terra meu Deus e meu Pai venha guardar venha guardar os teus servos que estão em missões na obra missionária meu Pai de leste a oeste de norte a sul Senhor pregando a tua palavra anunciando a tua palavra meu Pai meu Deus neste momento de oração eu olho Senhor meu Deus para ti e já posso contemplar meu Pai a grandeza do teu grande poder a grandeza Senhor do teu grande mover meu Pai move Espírito de Deus por intermédio da oração move Espírito de Deus por intermédio do clamor move Espírito Santo de Deus agora Senhor para esta vida que está indo trabalhar meu Pai esta vida meu Deus que já está Senhor a caminho do seu trabalho esta vida meu Pai meu Deus que neste momento de oração estão falando meu Pai contigo neste dia clamando invocando meu Pai o teu santo nome através da oração é a tua palavra meu Pai que nos diz clama a mim que meu Deus como diz a tua palavra clama a mim meu Deus nós estamos clamando nós estamos falando ao Deus todo poderoso que não fale que não tarde mas chega na hora certa meu Deus eu já posso contemplar pelos olhos da fé meu Pai as grandezas do Senhor chegando meu Pai neste santo lugar de oração venha Senhor esplandecer vitória esplandecer milagres esplandecer a cura esplandecer meu Pai pelo toque pelo toque do tão santo espírito meu Pai sobre as nossas vidas neste dia de hoje meu Deus venha Senhor honrar de uma forma especial meu Pai meu Deus neste momento de oração olha Senhor venha meu Pai com teu grande milagre Senhor decretar vitória para a vida deste teu servo para a vida meu Deus desta tua serva meu Deus eu creio Senhor que o Senhor é poderoso é tremendo meu Pai meu Deus neste dia de hoje o Senhor é poderoso meu Deus o Senhor é grande e poderoso para agir confirma o teu milagre agora confirma meu Pai quando o Senhor quer homem nenhum meu Deus pode impedir meu Deus eu acredito no milagre eu acredito na grande cura eu acredito no teu grande mover meu Pai eu acredito meu Deus que agora quando o Senhor quer fazer meu Pai homem nenhum vai impedir a obra é tua Senhor o milagre é teu meu Pai venha Senhor neste momento de oração ajudar meu Pai os que estão caídos a se levantar venha meu Deus agora Senhor porque o Senhor é poderoso meu Pai meu Deus neste dia o Senhor é poderoso para ajudar ó Deus de poder que lindo Senhor que lindo meu Pai o Senhor é poderoso meu Deus quando o Senhor quer fazer fazer homem nenhum pode impedir Deus de poder Deus de graça Deus de poder e unção faz um grande milagre meu Pai acontecer através da oração através do grande clamor meu Pai quando o Senhor vem meu Pai para curar o Senhor opera a cirurgia o Senhor opera meu Pai os Teus grandes milagres o Senhor opera meu Pai as Tuas grandes maravilhas meu Deus por intermédio da oração realiza Senhor este milagre gigantesco na vida dos Teus servos meu Pai que estão meu Deus neste momento em oração Senhor quando o Senhor quer homem nenhum pode impedir meu Pai quando o Senhor vem para fazer meu Deus homem nenhum pode impedir estende as Tuas mãos meu Pai estende meu Deus neste dia porque o Senhor é o Deus que faz o Senhor é o Deus que realiza o Senhor é o Deus que honra ordena vitória meu Pai para este povo meu Deus que está Senhor em oração juntamente comigo neste momento meu Pai eu já posso contemplar Senhor porque o Senhor é o Deus que realiza o Senhor é o Deus que estende as mãos meu Pai neste momento de oração para cada vida meu Pai para cada vida que clama para cada vida que invoca para cada vida que te suplica meu Pai para cada vida meu Deus que está em Tua presença meu Pai em oração a oração move as Tuas mãos a oração levanta o caído a oração abate o soberbo a oração meu Pai ela faz coisas tremendas acontecer meu Deus a oração ela faz coisas extraordinárias meu Pai a oração meu Deus ela muda o cativeiro do homem a oração meu Pai ela faz coisas tremendas acontecer meu Deus através da oração venha Senhor neste momento meu Deus realizar Senhor através desta oração o grande mover das Tuas mãos agora Senhor meu Deus e meu Pai eu já posso contemplar o Senhor honrando o Senhor fazendo meu Pai coisas tremendas meu Deus através do clamor dos Teus servos através meu Pai desta campanha dos valentes os valentes meu Pai que estão dispostos a vencer os valentes meu Pai que estão dispostos a conquistar a promessa a conquistar meu Pai aquilo que o Senhor tem prometido meu Deus cada ouvinte que está com seu rádio ligado de joelhos meu Pai os nossos irmãos internauta com seu pedido meu Pai em suas mãos orando esta pessoa meu Pai que está Senhor em oração comigo neste momento meu Pai invocando o Teu Santo Nome como diz a Tua Palavra clama a mim responder-te eles estão meu Deus na torre de vigia em oração Senhor eles estão meu Pai não olhando para a circunstância mas olhando para o Todo Poderoso que quando coloca Tuas mãos para agir homem nenhum pode impedir esplandece meu Pai o Teu grande milagre neste momento esplandece meu Pai o Teu grande agir neste dia sobre cada um meu Pai que estão em busca de um milagre que estão em busca da cura que estão em busca Senhor de um grande mover das mãos do Senhor agora realiza meu Pai o milagre extraordinário meu Deus em cada vida em cada coração meu Pai meu Deus realiza Senhor sobre a vida de cada pessoa eu creio meu Deus que o Senhor é o Deus que age que o Senhor é o Deus que não tarda que o Senhor é o Deus que não falha meu Pai estende meu Deus neste momento para cada um que clama para cada um meu Deus que fala contigo em lágrimas neste momento Senhor eles estão sendo Senhor tocado pelo Teu Espírito meu Deus e meu Pai por intermédio desta oração meu Deus eu suplico a Ti eu clamo a Ti meu Pai eu invoco a Ti neste momento de oração Senhor eu chego a Ti meu Deus como diz a Tua Palavra chegai-vos a mim e eu chegarei a Vós meu Deus eu apresento os pedidos de oração Senhor esta vida meu Pai que pediu para acrescentar o Seu nome na oração dos valentes esta vida meu Pai que pediu para acrescentar o Seu pedido na oração dos valentes os valentes meu Pai que estão perseverando como Jacó está no vale de Jaboque meu Pai está ali Senhor em oração aguardando a Tua visitação meu Deus e meu Pai é neste dia Senhor tão poderoso é o Senhor para cumprir promessa poderoso é o Senhor meu Pai para cumprir Senhor os grandes milagres meu Pai que somente as Tuas mãos pode fazer o Senhor é o Deus que salva o Senhor é o Deus que liberta salva vidas deste lugar meu Pai fala por intermédio da Tua palavra fala por intermédio meu Pai fala meu Deus por intermédio dos louvores da adoração ao Senhor estamos te adorando Pai estamos bem dizendo o Teu nome meu Deus estamos Senhor em perseverança meu Pai meu Deus suplicando ao Deus que realiza milagres extraordinário ao Deus que não virou as costas para o Teu servo para a Tua serva os Teus servos te buscam os Teus servos te clamam os Teus servos fala contigo meu Pai neste momento de oração meu Deus venha Senhor venha meu Pai nesta hora de oração na saúde para aquele que não tem levantando meu Pai este que está doente este que está Senhor com artrose ostroporose meu Pai este homem que está desenganado pelos médicos esta mulher que está desenganada pelos médicos meu Pai em cima de uma cama aguardando somente a morte aguardando meu Pai somente meu Deus neste dia de hoje Senhor dá último suspiro esta vida meu Pai que está aguardando Senhor somente meu Pai neste momento de oração o milagre das mãos do Senhor tu és o Deus que devolve a vida tu és o Deus que ressuscitou a Lázaro meu Pai vai ressuscitar esta vida agora vai dando vida para esta pessoa agora meu Pai meu Deus que está cabisbaixo Senhor em uma situação tão difícil vai derramando da unção divina Senhor o teu servo começa um novo dia em tua presença e canta lá basturi anda lá para calabasteia abençoa meu Deus queremos ser cheio e cheio do teu poder da tua graça e da tua virtude muito obrigado meu Deus por mais um dia na tua presença orando na tua presença clamando na tua presença meu Pai eu creio meu Deus no grande mover das tuas mãos agora guarda os teus servos guarda as tuas servas em nome de Jesus diga amém que Deus abençoe quem pode bater palma e glorificar compartilhe se inscreva em nosso canal e ative as notificações que Deus abençoe povo de Deus